Justiça nega pedido de liberdade para ativista preso preventivamente por incendiar estátua de Borba Gato em São Paulo. Juiz plantonista negou neste domingo, 8, pedido de liberdade provisória para Paulo Galo. Além dele, Tiago Zen está preso por ataque a monumento a bandeirante paulista em 24 de julho. Polícia ainda procura Danilo Bill, que não se entregou. A Justiça negou neste domingo, 8, o pedido da defesa do motoboy Paulo Roberto da Silva Lima, o Paulo Galo, de 32 anos, para soltá-lo provisoriamente. Ele está preso desde 28 de julho após assumir ter planejado o incêndio à estátua de Borba Gato, no dia 24 do mês passado. Na sexta-feira, 6, uma juíza decretou a prisão preventiva de Galo e de mais dois suspeitos pelo ataque ao monumento. Não se vislumbra a patente ilegalidade ou teratologia, que justifica a concessão da pretendida eliminar, razão pela qual fica indeferida, escreveu o juiz plantonista X. Turrangel, que negou a B. Ascorpus com pedido de eliminar. Além de Galo, o motorista Tiago Vieira Zen, de 35, foi preso preventivamente na sexta. Os dois estavam na carceragem do 11º Distrito Policial, DP, Santo Amaro, até a última atualização desta reportagem. O torcedor corintiano Danilo Silva de Oliveira, o Bill, 36, também teve a prisão preventiva decretada pela justiça, na sexta, mas não foi localizado e passou a ser procurado. Seu advogado, Jacobi Filho, que também defende Galo, falou no sábado, 7, ao G1 que seu cliente irá se entregar na delegacia. Ele disse ainda que ainda não entrou com pedido de habeas corpus para Danilo, porque espera saber se ele irá se entregar amanhã. Alegarei que há um contorno de ilegalidades que a juíza trouxe, descumprindo decisão do STJ, cedo arbitrária e ilegal, disse Jacobi. A advogada Roberta de Lima e Silva, que passou a defender Tiago Zen, deverá entrar com habeas corpus durante a semana. Os manifestantes alegaram que o ataque ao monumento, que homenageia o bandeirante paulista, tinha o objetivo de levar ao debate público a existência da estátua. De acordo com alguns historiadores, Borba Gato foi, caçou e escravizou negros e indígenas. O ato foi filmado, veja vídeo abaixo. Galo e Tiago estão detidos na carceragem da delegacia à espera de vagas numa unidade prisional da Secretaria da Administração Penitenciária, SAP. Os advogados acham que eles irão ser transferidos para o Centro de Detenção Provisória, CDP-2 do Belém, na Zona Leste, entre segunda e terça-feira, 10. A decretação das prisões preventivas foi dada pela juíza Gabriela Marques Bertoli após pedido da Polícia Civil e do Ministério Público, MP. A investigação concluiu inquérito que apurava as causas e eventuais responsabilidades pelo incêndio. A estátua de Borba Gato com o indiciamento dos três por incêndio, dano, associação criminosa e adulteração de veículo. Dos três, Galo já estava preso temporariamente desde o dia 28 de julho, quando se apresentou espontaneamente à polícia para falar da sua participação no ato. Na quinta-feira, 5, o Superior Tribunal de Justiça, STJ, em Brasília, havia revogado a prisão temporária dele a pedido da defesa, mas a justiça de primeira instância não emitiu alvará de soltura. O prazo da temporária terminaria na última sexta, mesmo dia que a magistrada decretou as preventivas de Galo, Tiago e Bill. Tiago, que respondia aos crimes em liberdade, foi preso pela polícia na sua residência, segundo sua defesa. A diferença entre a prisão temporária e a preventiva é que a primeira tem um prazo definido e a segunda é por tempo indeterminado ou até um eventual julgamento. A promotoria, no entanto, ainda não denunciou Galo, Tiago e Bill pelos crimes à justiça. A estrutura da estátua de Borba Gato foi atingida pelas chamas, mas não ficou comprometida, segundo análise preliminar da defesa civil. Bombeiros apagaram o fogo. Ninguém ficou ferido. Ao analisar as imagens, a investigação conseguiu identificar a placa do caminhão usado para levar os pneus. O veículo tinha a placa adulterada. Em 25 de julho, os policiais localizaram o motorista do caminhão, Tiago. Ele alegou à investigação que somente foi contratado por 500 reais para transportar com seu caminhão os 200 pneus até o local e que não sabia o motivo. Naquela ocasião, chegou a ser preso em flagrante, mas depois foi solto no mesmo dia por decisão da justiça. Três dias depois, Galo confessou à polícia ter planejado o incêndio e foi preso. Quando foi ouvido no mesmo dia no 11º DP, Bill havia dito que ajudou o motorista a carregar e descarregar o veículo. E ainda que colocou os pneus em volta do monumento, mas não até o fogo nele. Ele foi liberado à época após prestar depoimento. A companheira de Paulo, a costureira Jéssica de Paula Silva Barbosa, de 29 anos, também chegou a ser presa quando foi à delegacia com o motoboy. A justiça soltou dias depois após pedido da defesa. A mulher alegou que não participou do ato porque estava em casa cuidando da filha de três anos. Por esse motivo, a polícia não a indiciou pelos crimes. O caso do incêndio à estátua de Borba Gato gerou uma série de manifestações contrárias às prisões dos ativistas. Em geral, o discurso é de que eles tinham o direito de protestar e foram presos politicamente. Policiais ouvidos pela reportagem discordam e disseram que os três cometeram atos de vandalismo. O rapê Mano Brown, o deputado federal Orlando Silva, Fdobe São Paulo, a deputada estadual Isa Pena, Sol São Paulo e outras personalidades se mobilizaram nas redes sociais para pedir a liberdade de galo. Posando com cartazes e faixas com as tags Serquilha Liberda de Paragalo, artistas, políticos e pessoas ligadas a movimentos sociais nas periferias e coletivos negros estão postando suas fotos no Instagram e no Twitter contra a prisão de Paulo Galo. Já são seis dias de uma prisão arbitrária, ilegal e autoritária. São seis dias sem sua esposa e sua filha de três anos. Uma prisão para tentar calar a luta. Não passarão. Seguiremos firmes até a liberdade do galo, escreveu o músico e compositor Mano Brown. Mesmo com liminar do STJ desde ontem, prisão preventiva para o arroba Galo de Luta Oficial é decretada e ele não sairá mais até segunda ordem, escreveu a deputada Isa Pena. No dia 26 de julho, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, MDB, lamentou o episódio e disse que um empresário se propôs a doar o valor necessário para restaurar a estátua. Em 30 de julho, a vereadora de São Paulo, Luana Alves, PSOL, propôs a substituição da estátua do bandeirante Borba Gato por uma de Tereza de Benguela, líder quilombola do século XVIII. No dia 31 de julho, um grupo de lideranças conservadoras do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, fez a limpeza simbólica do monumento do Borba Gato. A Guarda Civil Metropolitana, GCM, informou que irá aumentar o número de rondas pela Praça Augusto Tortorello de Araújo, onde fica a estátua de Borba Gato. Esta não foi a primeira vez em que a estátua na zona sul de São Paulo foi alvo de protestos. Em 2020, crânios foram colocados ao lado de monumentos de bandeirantes para ressignificar a história de São Paulo. Alguns projetos de lei pedem a proibição ou a retirada de monumentos que homenageiam figuras, como a de Borba Gato. As propostas têm como objetivo principal estabelecer uma política pública de combate ao racismo por meio do reconhecimento do papel que figuras históricas tiveram na prática escravagista. Há discussões na Câmara dos Vereadores da Capital, na Assembleia Legislativa do Estado e na Câmara dos Deputados, mas em nenhuma dessas casas legislativas, os projetos foram votados ainda. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia e de muitas outras.